No dia 8 de maio de 2023, o Brasil perdeu uma das suas maiores artistas, Rita Lee. A cantora, compositora, atriz, multi-instrumentista e escritora que ficou conhecida como a rainha do rock brasileiro, faleceu aos 75 anos após uma longa batalha contra o câncer de pulmão que enfrentava desde 2021. Casada com o músico Roberto de Carvalho desde 1976 e mãe de três filhos, Beto, Antônio e João Lee, Rita Lee foi uma mulher de vanguarda que quebrou barreiras e estereótipos em uma época em que as mulheres eram subestimadas e não tinham espaço na música. Com uma carreira que durou mais de cinco décadas, ela se destacou não só pela sua música, mas também pela sua personalidade marcante e sua atuação como defensora dos animais. Ao longo de sua trajetória, Rita Lee lançou dezenas de álbuns, vendeu mais de 55 milhões de discos e deixou um legado inestimável para a cultura brasileira. No início de sua carreira, Rita Lee foi integrante do grupo Os Mutantes de 1966 a 1972 e depois do grupo Tutti Frutti de 1973 a 1978. Com músicas que se tornaram verdadeiros hinos como Ovelha Negra, Banho de Espuma e Mania de Você, ela conquistou uma legião de fãs que a admiravam não só pelo seu trabalho, mas também pela sua autenticidade e irreverência. Entre outros prêmios, Rita Lee foi vencedora de dois Grammy Latino, doze prêmios Sharp de Música como Melhor Música em 1988, Melhor Trilha Sonora, Melhor Cantora e Melhor Disco em 1991, Melhor Cantora em 1993, Melhor Disco, Show e Cantora em 1995 e em 1996 e 1998, Melhor Cantora. Rita Lee venceu também um prêmio Shell, de grande destaque da música popular brasileira. Com a sua partida, o Brasil perde uma artista única, que deixou uma marca indelével na música brasileira e na vida de milhões de pessoas. Mas o seu legado, a sua música, continuarão vivos, inspirando novas gerações e mostrando que, mesmo diante das adversidades, é possível ser forte, autêntico e fazer a diferença. Descanse em paz, Rita Lee.